Eu quero fazer duas reflexões, baseadas em dois versículos do capítulo de hoje. O primeiro versículo é o 3 e trata de adoração. Deus certamente procura por pessoas que o adorem. Se isso era esperado antes da vinda do Evangelho em pessoa, muito mais então quando Cristo veio para nos mostrar o Deus pessoal. Deus quer ter um relacionamento de amizade com cada pessoa e por isso espera que todos se aproximem dEle em adoração. É verdade que os líderes religiosos podem interceder por nós diante de Deus, podem nos aproximar a Deus, mas não há nada melhor do que nós mesmos, sem intermediação de nenhum ser humano, nos aproximarmos do Pai Celestial. Ninguém deve executar em nosso lugar as atividades religiosas que Deus requer de cada um de nós. A segunda reflexão está no verso 13, que fala de sacrifício da manhã. Podemos pensar o seguinte, os primeiros momentos da manhã devem ser dedicados a Deus. Isto significa que precisamos ter um culto pessoal e familiar. Precisamos meditar na palavra, precisamos orar. Dessa forma, depois de um momento dedicado a Deus, então estamos prontos para enfrentarmos o desafio do dia com as suas tarefas. E você, amigo e amiga, tem dedicado a Deus os primeiros momentos da manhã? Pense nisso, viva isso e que o Senhor abençoe você.